Mente que nem sente quando diz que me esqueceu E sai espalhando que seu amor não sou eu Mas ontem na saída da balada fez meu carro de motel E fez amor gostoso E já marcou de novo Eu já me acostumei, lá fora eu sou seu ex Em off sou seu namorado novo Quando o juízo desce a vontade sobe Papai aqui resolve, papai aqui resolve Quando a careça bate pra mim que você corre Papai aqui resolve, papai aqui resolve Me tom, me love, tom, me love Terce e cê não acha por aí E tom, me love, tom, me love Eu quero é ver você largar de mim E fez amor gostoso E já marcou de novo Eu já me acostumei, lá fora eu sou seu ex Em off sou seu namorado novo Quando o juízo desce a vontade sobe Papai aqui resolve, papai aqui resolve Quando a careça bate pra mim que você corre Papai aqui resolve, papai aqui resolve E tom, me love, tom, me love Um desse cê não acha por aí E tom, me love, tom, me love Eu quero é ver você largar de mim, ó Quando o juízo desce a vontade sobe Papai aqui resolve, papai aqui resolve Quando a careça bate pra mim que você corre Papai aqui resolve, papai aqui resolve E tom, me love Um desse cê não acha por aí E tom, me love, e tom, me love Eu quero é ver você largar de mim